Salve, salve rapaziada, Gabriel Ramos aqui trazendo mais um videozão pra vocês e dessa vez mano, vídeo pesado hein família, faz mais ou menos aí 4 meses rapaziada, eu comecei a namorar mano, minha namorada se chama Carol e ela nunca apareceu nos meus vídeos, ela já gravou o meu lado, porém nunca apareceu rapaziada e dessa vez mano, resolvi fazer um videozão com ela que vai ser o seguinte, vou explicar pra vocês certinho o que vamos fazer, vai ser mais ou menos rapaziada, meio que uma trollagem mano, por quê? Ela está na casa da irmã dela rapaziada, a gente vai sair hoje, como vocês podem ver, o pai tá arrumado, tá trajado naquele modelo viu, então a gente vai sair mano e como ela tá na casa da irmã dela, eu vou ter que buscar ela lá e eu vou saber rapaziada e ela mano, sempre me fala pra não chegar com som alto, até mesmo por respeito né rapaziada, então eu evito de chegar com som alto lá, mas hoje, hoje a gente vai chegar com som torando mano, no 12 rapaziada, no 12 mesmo e vamos ver qual vai ser a reação dela, eu acho que ela vai ficar brava mano, eu acho que ela vai ficar puta comigo aí, tá ligado? Porém rapaziada, ela é muito de boa mano, é uma menina tranquila, eu não sei como vai ser a reação dela ao certo aí, mas eu acho que ela vai ficar brava família, então vai ser da hora pegar a reação dela aí pra vocês, e de lá mano, a gente vai pra casa de alguns amigos meus, e eles também, eles gostam de um som, mas porém vai estar à noite né, vamos ver como que eles vão reagir aí, a hora que eu chegar com o som torando lá também, então a gente vai pegar a reação aí do pessoal rapaziada, vem pro vídeo, vem com nós, que hoje o vídeozão vai ser top mano, e ó, se você ainda não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo e metendo a bicuda no like hein rapaziada, então bora que bora pro vídeo, é nóis, aí rapaziada, saveiro já no jeito fi, deu um talento nela hoje, tá como, brilhando viu meu parceiro, ave maria, chama, e aqui agora né, botãozinho da alegria pra nóis, ó lá, vamos regular na altura aí, altura de rodagem e bora que bora, salve salve rapaziada mano, eu parei aqui no posto pra abastecer a nave né mano, pra gente poder sair pro rolê, então eu vou ligar pra Carol agora rapaziada, eu ia avisar ela que eu já tô chegando mano, vamos ver, ela já deve tá doida já viu, vamos ver aí, sendo assaltado aqui hoje rapaziada, você tá doido viu, tá cago, oi, oi amor, tudo bem, e você, bem também, tô chegando tá, vai logo, tô só abastecendo o carro, Não vem com som alto aqui não, hein? E vem o quê? Não vem com som alto, não. Por quê, não? Ah, porque tá tarde. Vou deixar, então. Tá, vem logo. Tá, tô terminando de abastecer aqui e já tô indo. Então, tá. Tchau. Tchau. Eita, rapaz. Cê tá doido? O bicho já tá como, filho? No grau, rapaziada. Cês viram aí, né, mano? Pedi pra não chegar nem com som alto. Então, chegando lá, eu já volto com vocês. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela... Tá solteira e tu tá suado. Ai, mãe, com mais a vela pra não... Amor, com mais a vela pra não... Tá solteira e tu tá suado. Tá solteira e tu tá suado. Cê tá solteira e tu tá suado. Tês viram lá, né, rapaziada? Já tá meio bolada, já, mano. Porque a gente combinou oito anos e já é oito e meia, filho. Então, cê já tá ligado, né? Ela já fica boa, Nelson. Ainda não vai chegar com o som moendo. Nossa senhora, bicha. Vai dar até pulo, filho. Tô até vendo já. Mas ela é de boa, rapaziada. A minha mina é de boa, mano. Ela é sua avó, né? Ela não esquenta cabeça, não, tá ligado? Ela curte também, tudo. Mas, igual eu falei, né, mano? Por ela tá na casa da... Da irmã dela e tudo. Ela prefere que eu chego de boinha e tal, tá ligado? Mas hoje... Hoje não, hoje não. E aí, rapaziada? É logo ali na frente, hein, mano? Já tamo chegando, já. Já até escolhemos. Pega mesmo, pouquinho pega mesmo, né, rapaziada? Não adianta. Bota a mão no chão. Bota a mão no chão. O fogo vai te dar capucadão. Bota, bota a mão no chão. Bota, bota a mão no chão. Bota, bota a mão no chão. O fogo vai te dar capucadão. Tá chacaiando tudo, rapaziada. Bota, 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 bota. Tá tremendo tudo. O fogo vai te dar capucadão. O fogo vai te dar capucadão. O fogo vai te dar capucadão. Então, bota a mão no chão. Chão, chão. Chão, emprimência e rabetão. Então, tá gostado. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Bota a mão no chão. Chão, emprimência e rabetão. O que foi? Eu gostei. Fui. Curte aí, filho. Desce aí. Ei, rapaziada. Tem o quê? Não, onde? Tem criança dormindo ali? O problema é desse. Abadou. O que foi? Você graba? Não irrita não, hein? O que tem? Curtiu um som, pô. Somzinho de leve. Demora, hein? Oi. Posto, lotado. Nossa senhora. Passei ali no fluxo ali, pra disparar uns alarmes. Tava tremendo a casa, sozinho. Eu falei, mano, aqui no vídeo, eu falei, nossa, deve estar tremendo logo. É tudo lá, mano. E eu não conseguia destrancar o portão. É, eu percebi que você não conseguia destrancar o portão. Só machigou? Não. Não? Menos mal, então. Mandando na longa, que ama. E aí, tô com recém-nascido. Não, é mesmo? É. Depois você pede desculpa pra ela. Aham, pede você. Pode ir em mim na hora. Pede você, doido. Eu não. Nem conheço. Nem conheço. O que? 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 O que é? Rapaziada, estamos chegando aqui na casa de um parceiro nosso, você já deve ter visto ele já nos meus vídeos, que é o Ale, ele está sempre comigo aí também, então estamos chegando aqui na casa dele, e eu vou chegar, e eu vou chegar, e eu vou chegar igual eu cheguei lá na Carol, mano, um elo, provando naquele modelo, e aí eu vou pegar a reação dele para vocês também, a dele vai ser mó engraçada, porque ele gosta de som, e tomara que a Aline fique lá fora também, porque ela não gosta, então a hora que eu chegar lá, já volto com vocês aí, já estamos chegando já, bora que bora. A lata do portão parece que vai cair, olha, a lata do portão parece que vai cair, olha, Olha, ele está vindo, ele está vindo, olha, ele está vindo, olha, Não, peraí disso aí, você não é um cachorro, você é um cavalo, irmão, olha o tamanho do cachorro, rapaziada, você está doido, olha lá, isso aí, mano, sai daí, olha o tamanho da cabeça desse cachorro, você está é doido, filho, está tremendo lá, Lucão? Não, imagina, imagina, ai, caralho, vamos lá, rapaziada, vou descer aí, você é doido, viu, mano? Ah, pergunta para o Lucão como que eu cheguei aqui, Lucão, como é que o Gabriel chegou? Imagina, 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 ela derrubou o caralho do portão da minha esquerda, olha ali, chegou já com a Ana as latas do portão, a lata da vizinha ali, que quase ficou no portão. Olha ali, olha ali, ele chegou correndo lá fora, olha, a voz de sair, mano. Salve, salve, rapaziada, acabei de chegar em casa, mano, final de rolê aí, vou te falar, viu, a marinha, mano, molecada ficou doida, a hora que não chegou com o som truvo voando lá, rapaziada, vocês viram aí, principalmente a Carol, velho, a Carol ficou braba comigo aí, viu, você está doido. Então, rapaziada, se você quiser que eu trago mais vídeos aí com ela, mano, trolando ela ou buscando ela em algum lugar também com o som truvo voando aí, mano, deixe nos comentários para nós aí, deixe qualquer comentário também, vai ser importante para ela estar ajudando no vídeo aí, fechou? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu, já deixa aquele likezão pesado, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações, hein? Minhas redes sociais, rapaziada, estão todas aí na descrição do vídeo, então, mano, só clicar e já vai estar seguindo nós aí, fechou? Então, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, é nice! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho